Música Prorrogadas até 10 de fevereiro as inscrições para participar do curso do programa de atualização de instrutores e examinadores de trânsito coordenado pelo DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. O curso tem o objetivo de capacitar e atualizar profissionais de todo o país vinculados ao Sistema Nacional de Trânsito para melhorar a formação dos futuros condutores. A iniciativa faz parte do Pacto Parada, chamado de Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Vai receber o certificado de conclusão o candidato que no exame final receber a nota igual ou superior a 7. Para ter acesso à plataforma de estudos, acesse o site do Parada pela Vida. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música